Crime organizado, investigação no interior aqui de São Paulo ou coordenada pelo DEIC que identificou no interior do estado de São Paulo droga pra caramba. Os policiais do DEIC chegaram à conclusão que uma chácara havia mais de uma tonelada, uma tonelada e meia de cocaína, além disso armas pesadas. Uma ação de destaque da polícia aqui do estado de São Paulo, chefiado pelo doutor Fábio Caipira, excelente delegado do DEIC, ali chefe do DEIC. Os policiais todos envolvidos encontraram, além da droga, essas armas de guerra aí. Armas que são utilizadas pra quê? Roubar banco, explosão de carro forte. Ações do novo cangaço. Marcelo Moreira conosco, diretamente lá do local, nesse momento há uma entrevista coletiva ou sendo preparada pra se iniciar ou já em curso. Mas, Marcelo, uma ação de destaque, uma ação impressionante que vem na esteira de uma investigação minuciosa. Essa é uma marca interessante que nós temos aqui em São Paulo. A polícia de São Paulo, normalmente, quando dá um bote desse nível aqui, o bote é certeiro, não dá pra esperar outra coisa, não. Marcelo Moreira, boa tarde a você, um ótimo trabalho. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Um duro golpe no crime organizado, como se alientou há pouco o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. São dez fuzis, todos de guerra, mais uma tonelada e meia de cocaína. A apreensão recorde este ano aqui do DEIQ. Joel, essa droga e esse armamento chegaram em Aguaí, vindos da Bolívia. E lá nesta chácara, nesse sítio, à beira de uma rodovia local, esse arsenal e essa droga logo eram pulverizados, colocados em veículos pequenos e distribuídos para as quadrilhas aqui dos grandes centros, principalmente região metropolitana, ABC Paulista e Baixada Santista. Isso aqui seguiria em breve também para esses grandes pontos aí. Mas o DEIQ foi mais rápido, uma investigação de quatro meses. O doutor Fábio Sandrinho nos contou agora há pouco, Joel, que os policiais moraram naquela região por 15 dias, frequentando e observando a movimentação dessa quadrilha, que faz a logística do transporte da droga e também das armas aqui para São Paulo e até mesmo para o exterior. Como é que é? Moraram 15 dias? Moraram aonde, Marcelo? Como assim? Eles se mudaram para a cidade? Porque isso aqui é numa chácara, não é? Ou numa fazenda. Eles moraram aonde? Já pode cortar a trilha, por favor? Acho que seria interessante você já explicar pelo menos isso para a gente. Porque é uma investigação, eu estou dizendo aqui, uma investigação detalhada, minuciosa, e não dá para você esperar outra coisa em cima de uma investigação dessa. Eles moraram aonde? Como é que eles ficaram de campana? Já estou vendo que você está de olho aí, pedindo para o quê, Marcelo? Para alguém esperar alguma coisa? Pode me dizer o que está rolando, para a gente traçar a estratégia juntos aqui. Não, eu quero mostrar para você o arsenal e parte, uma minúscula aí, mostra das drogas apreendidas. Eu quero mostrar para você, o armamento está aqui, os 10 fuzis, inclusive 2.30, do exército boliviano. Mas também as drogas. Eu quero mostrar para você, telespectador do Brasil Urgente, essa apreensão, recorde aí. Joel, com relação à mudança, a moradia lá, é um trabalho de campo, campana. Esses policiais passaram 15 dias lá, alugaram alguma pensão, alguma chácara ali, e ficaram disfarçados, camuflados, aquele trabalho de campana de campo, observando hora um, hora outro, andando pela zona rural para ver quais carros frequentavam aquela chácara, é que horas que o caminhão que transportava a droga e o armamento chegaria do Paraguai. Então, o trabalho de campo, de investigação, investigação pura e observação. Eles ficaram espalhados naquela cidade, Aguaí, região de São João da Boa Vista, quase ali na divisa com o sul de Minas. Aguaí, vamos mostrar então as armas, por favor. Se tiver condição agora, já... Vamos chegar ali mais perto, Marcelo, ou com o zoom mesmo, não sei se você tem condição de se movimentar, chegar bem perto aí, mas veja essa que está no tripé aí. São armas que foram desviadas do exército boliviano, ou seja, armas de guerra. Essa aí é a ponto 30? Veja só que há alguns dias nós mostramos aqui a você aquela ação do interior aqui de São Paulo, do Novo Cangaço, que terminou com o sargento Márcio Carcará morto, né? Ele levou um tiro na cabeça de uma metralhadora ponto 50. Bandidos que atuam nessa mesma linha aí, que contam com esse tipo de armamento. O que é essa daí que você está apontando por quê, Marcelo? Essa aí é qual calibre? Aquela que está com o tripé ali é uma ponto 30 mesmo? Pode detalhar melhor para a gente, Marcelo? Pois não. Pois não, Joel. Essa aqui está o ponto 30, abaixo da ponto 50, mas também capaz de furar blindagens. Ali à direita, outra ponto 30, aquela que está no tripé. Essa aqui é uma 762 usada pelo Exército Brasileiro, famoso FAO, fuzil automático leve. Outros fuzis também 762. Ali um AK-47 e aqueles também fuzis 762. Todo armamento de guerra, dois deles foram desviados das forças de segurança da Bolívia, de onde vem esse armamento juntamente com a droga. E aqui, Joel, uma pequena amostra da droga apreendida, uma tonelada e meia. São milhões e mais milhões de reais, além de muita munição, olha só. A munição, vou mostrar aqui para você, Joel, ao vivo. Isso aqui é munição de ponto 30. E aqui, de fuzil 762, armamento de guerra. Os carregadores e a droga. A gente vê ali o símbolo de um time norte-americano de basquete. Pois não. Vamos fazer o seguinte, eu já vou fazer o intervalo. Na volta do intervalo, voltarei com você aí, para a gente seguir mostrando melhor essa apreensão toda, tá bom? Veja aí, ó, carga, mais de uma tonelada, uma tonelada e meia de cocaína, felizmente, apreendida pela polícia aqui de São Paulo. Espera aí, a gente à volta.